Nessa terça-feira nós aprovamos aqui uma moção de apoio a uma lei que dá direito às mulheres optarem pela cesariana justamente por acompanhar alguns casos de mães que sofreram por conta dessa espera na dilatação que não acontecia e por conta dessa impossibilidade na realização da cesariana, as crianças às vezes acabam tendo sérios problemas e nesse sentido nós aprovamos essa moção de apoio para que as mães tenham o direito de optar pela cesariana.